Uma mulher cristã pode usar calça? Geralmente eu recebo sempre perguntas do gênero. Acredito que muita gente fica em dúvida sobre esta questão. E alguns afirmam que é errado e pecado uma mulher cristã usar calça. Outros, porém, afirmam que não é errado nem tão pouco pecado uma mulher cristã usar calça. Daí também surge a pergunta. Há na Bíblia um texto que proíbe de forma específica o uso de calça por parte das mulheres? Ou então, há um texto bíblico que manda as mulheres usarem calças? Ora, meus amigos, na Bíblia não existe um versículo específico que diz Mulher, usar calça é pecado. Nem tão pouco um versículo que diz Mulher, você deve usar calça. Por isso que devemos ser muito cuidadosos ao dissertar assuntos que a Bíblia não trata de forma específica, a fim de não cometermos especulações. Mas de acordo com a palavra de Deus, que é a nossa única fonte de autoridade, nós conseguimos compreender que as mulheres são orientadas da seguinte maneira. Da mesma sorte, que as mulheres em trajes decentes se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleireira frisada e com ouro, ou pérolas ou vestuário despenioso, porém, com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Primeiras de Timóteo, capítulo 2, versículo 9 a 10. Nesse texto, a palavra decente em grego é Cosmios. E Cosmios, por sua vez, significa algo que é bem organizado, conveniente e modesto. Então, isso aponta para roupas que sejam adequadas à fé como uma pessoa professa no Senhor Jesus Cristo. Roupas que colaborem para uma imagem positiva da pessoa. O pastor David Silvércides, ele é contendente ao afirmar que o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 a 10, traz a ideia de uma reserva por parte das mulheres adequada sobre idade, moderação ou então restrição. E ele ainda continua dizendo que a segunda parte do verso discorre sobre a ostentação, porque está vinculada ao culto público, onde a atenção e o foco devem estar em Deus. Sendo assim, uma mulher cristã não deve se vestir de maneira que faça com que todos olham para ela. Ainda que a segunda parte seja sobre ostentação, a primeira certamente inclui e tem como objetivo a questão do pudor, porque a luta contra o pecado nunca acaba neste mundo e certamente não termina quando entramos à igreja. Todavia, a igreja de Deus deve ser um lugar onde homens cristãos, ainda que eles tenham de lutar contra o pecado, porque são pecadores, não sejam induzidos ao pecado por suas irmãs em Cristo. Pois é, outro texto que podemos aqui usar é o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 28, onde escrito está, Eu, Cristo, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para acubiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ora, à luz desse texto, nós ganhamos a compreensão de que o homem que acubiçar de forma impura uma mulher já pecou diante de Deus, porém precisamos saber que boa parte dos homens só chegam a acubiçar as mulheres pelos seguintes fatores, quando uma mulher veste uma roupa transparente, uma roupa curta, uma roupa apertada. E eu acredito piamente que uma mulher cristã não usaria roupa transparente, nem tampouco curta, porque isso estará já patente nos seus olhos, de que Deus odeia. Mas há uma probabilidade de uma mulher cristã chegar ao ponto de vestir uma roupa apertada, que pode ser saia, vestido ou então calça. É aqui onde eu quero chegar. Calças apertadas. As mulheres cristãs que fazem uso de calça, normalmente argumentam da seguinte maneira. Não há na Bíblia um versículo específico que diz, usar calça é pecado. Confesso que elas têm um pouco de razão. Parece estranho. Certo? Pouco de razão porque a maioria delas, me refiro nas mulheres que fazem uso de calça, as calças que elas utilizam são calças apertadas, que vêm marcando plenamente seus glúteos. Eu acredito sim, né? Que existem calças boas e decentes. Porém, a maioria das calças que nossas irmãs, a maioria das calças que nossas irmãs usam, para ser muito sincero, é extremamente provocadora, ou seja, indecente. Digo isso porque a maioria das nossas irmãs, já não procuram verificar como é o formato de seus corpos. Por esta razão, temos visto muito escândalo no seu cristão. Ora, eu acredito que algumas irmãs, já estão dizendo em seus corações, os irmãos têm mentes sujas, e se escandalizam à toa. Confesso que, em parte, as irmãs têm razão, porque existem, de facto, os irmãos em Cristo, que se escandalizam à toa. Porém, nem sempre é assim. Como bem disse meu amigo Almarte, interpretando o texto de Mateus 5, 28, ele diz, Moças, qualquer homem que cobiçar você sexualmente, terá que encarar a Deus, pelo seu adultério mental. Mas você vai ter que responder a Deus, se você o provocou, pela forma como você estava vestida. Ora, nesse texto de Mateus 5, 28, Jesus está interpretando, queridos irmãos, o sétimo mandamento, que está em Êxodo 20, 14. Então, ele mostra que um homem quebra um mandamento em seu coração, quando cobiça uma mulher. No entanto, o mandamento não se aplica somente a homens, mas também às mulheres. Emmanuel Conselho explica de forma clara, cada mandamento, além de proibir o pecado, também ordena a santidade e traz consigo a responsabilidade de todos para que se prova ou facilite a sua obediência geral. Assim, em relação ao sétimo mandamento, o homem piedoso não deve cobiçar as mulheres. Mas, por outro lado, a mulher piedosa deve, em consequência ao mesmo mandamento, portar-se também, vestir-se de maneira a não despertar a cobiça nos homens. Dessa forma, o homem que cobiça quebra o sétimo mandamento, mas também o quebra a mulher que se comporta ou se veste de forma provocante. Então, diante do exposto, só me resta já responder a pergunta supracitada. Uma mulher cristã pode usar calça? A resposta é depende. Se tal calça não for apertada, ou seja, se tal calça não marcar o seu corpo, pode sim fazer uso. Por outro lado, se tal calça marca o seu corpo, então não deva usar. Um conselho para vocês, irmãs, procuram glorificar a Deus, edificando os irmãos e evitando escândalo. Evidentemente que as vestes podem ser para edificação, se forem decentes, cobrindo a nudez. Ou para a tentação, pecado e escândalo, se forem indecentes, mostrando a nudez.